E aí galera, sem edição onde é que a gente tá hoje, oficina aqui, oficina vulgo galpão do Thales, pessoal, vou mostrar pra vocês um pouquinho desse carro aqui, acabou que não deu tempo de gravar antes do início da ação, quando esse vídeo sair a ação já vai ter finalizado, uma pena, mas fiquem ligados, provavelmente vamos mostrar outros carros que vão entrar na ação, na rifa aqui do Thales, mas antes de mostrar o carro, nosso amigo Docinho aqui, aí ó, a raridade que eles conseguiram aqui agora, DTzinha, 91, 91 Barbie, aí ó, projetinho naquele naipe, o pessoal acabou de adquirir, Docinho tá fazendo aquele trato aqui no carburador dela, tava aqui em cima, ele tá mexendo, pra colocar ela pra funcionar, tá um tempo parado, então ele tá dando aquela revisão pra conseguir pegar, se pegar hoje ainda, eu mostro até aqui no vídeo, vai ser uma moto que vai ter os seus detalhes, vai ser desmontada, vai ser pintada aqui o quadro, tudo mais, deixada zero, mas galera, olha que legal, ó, adesivinho, original, pintura da moto ainda é original, tá bastante suja, por isso tá com esse encardido aqui, aqui, mas ainda é original, olha só que legal, todos os adesivos ainda é original também, vários, é, itens originais, tanto farol, cibia, setas ainda e amarra, coisas que são bem caras, ainda mais nessas motos que o pessoal colocava pra trilha, né, tá com também o painelzinho completo, é emplacada, é moto pra rua, não é moto de trilha, não é moto depenada, então essa aqui vale a pena reviver, então vai ser muito bacana a reforma dessa DT zona aqui, e galera, como eu disse pra vocês, sente só esse ratinho aqui também, se eu não me engano é 68, posso tá errado, 68 ou 69, que o pessoal aí, o Thales lançou na rifa, né, na ação, como eu disse, acabou que eu cheguei tarde, é, a rifa, é, vai finalizar um dia após, eu tá gravando esse vídeo aqui, provavelmente quando eu editar e lançar já vai ter finalizado, falta 2%, se eu não me engano, mas olha só que legal o carro ficou, que naipe que o carro ficou, olha só, galera, aquele famoso, simples e objetivo, quadro encurtado, rebaixadão, no limite, é, pneuzão na traseira, pneuzinho na frente, rodinha original de ferro, pintadinha na cor preta, olha, olha que belezura que ficou, sente só a joia, aquele padrãozinho, né, galera, que a gente gosta, esse aqui tá baixudo, tá baixudo, na traseira, se eu não me engano, ele tá usando, ah, ali ó, 195, 65 na traseira, pra quem perguntar aí, e na frente, vamos ver, eu não estou achando, 155, 60, 15, 15, ó, como eu disse, opa, não vamos sair batendo nas coisas, como eu disse, é um, fusquinha, rato, ratão mesmo, com aquela pátina bacana, com seus detalhes, mas, que carrinho, galera, anda liso, hein, anda liso, e não quer dizer que não é um rato, que é um rato que não tem seus detalhes originais, né, banquinhos baixos, padrãozinho original, naquele modelo que a gente gosta, volantão cálice, painelzinho também, com todos os, 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 os detalhezinhos, né, certinhos ali, naquele padrão, interna toda, volantezinho marfim, banquinhos pretos, naquele naipe, né, original, tem seus desgastes, como eu disse, é um rato, um fusca rato, mas, tá aí, hein, naquele naipe, e esse aqui, será que vai pra onde, hein, estou ansioso pra saber, chega aqui, o carro está encostado no outro aqui de trás, mas, aí, ó, traseirinha da criança também, ó, todo no estilo, e o legal é isso, um fusca rato, um fusca pátina, ou outros carros também, em Brasília, Kombi, o que for, que seja pátina, o legal é que a pátina combine com o carro inteiro, né, tá vendo, ele tem seus desgastezinhos aqui, mas tem seus desgastezinhos ali também, o para-choquinho tem umas marquinhas de ferrugem, é o, o kit completo da joia, né, aí, ó, sente só a joia, galera, e o legal é que estou olhando aqui, ó, parece que tem, não tem pneu na frente, ó, roda na frente, olha só que, que onda, olha só que onda, galera, aí, galera, como eu disse, ó, o docinho está dando aquele trato no carburador, a moto, pelo que ele comentou, o antigo dono, falou que ela estava seis meses parada, acabou que deu como se fosse uma geleia, está vendo, não sei se vai dar para ver pelo vídeo, olha lá, como se fosse uma geleia dentro do carburador, mas isso aqui, entre aspas, é normal de acontecer por conta de gasolina, desses combustíveis que a gente tem aí, horrível, com o passar do tempo, se ficar muito tempo parado, ela costuma dar essas borras aqui mesmo, aí, provavelmente, a moto não está pegando por conta desse, entope de geleia, entope a flautinha ali e tudo mais, acaba dando esses problemas, naquele tratão, será que ela pega hoje? Será? Aí, meus amigos, outro carrinho também, que eu não podia deixar de mostrar para vocês, olha só essa variante que o Thales pegou aí, ó, 7.2, agora já está com algumas customizações que ele mesmo fez, né, mas ele pegou ele totalmente original, totalmente original, com uma pátina muito bacana, olha só que legal, tudo marca do tempo, galera, isso aqui parece sujeira, parece ser marca de graça, alguma coisa assim, mas não é não, tá, aqui, está vendo, tem suas marcas, tem seus detalhes, no futuro eu vou fazer um vídeo completo desse carro, é só um overview, só para vocês terem uma noção, olha só que legal, olha a pátina, ele mandou colocar a placa preta, que o carro merece, além da placa, ele colocou, deu uma abaixadinha, como vocês podem ver, deu uma abaixadinha, como vocês podem ver, está com manguinha de eixo deslocada na frente, e só regulagem no facão original na traseira, na frente ele está rodando com os pneus 165-65, e na traseira, os 195-65, rodas originais do Aro 15, nada muito fora do original, só rodas originais, pneuzinhos maiores na traseira, menorzinho na frente, e aquele tombinho, e o carro está ainda na fase de acabamento, tem alguns detalhes que ele falou que vai trocar, igual o para-choque da frente, ele vai colocar um melhorzinho, que esse aqui veio com o carro, e ele tem um melhor para colocar, e a cereja do bolo desse carro aqui, com certeza é o interior, estamos falando de um interior marrom, original, e olha só que coisa linda, colocou um volantinho ali, ao road, de época, muito brabo, enfim, daqui a um tempo eu vou mostrar para vocês em detalhes, olha só que legal também, com a ventarola, mais para frente, quando o carro estiver todo acabadinho, que ele falou que vai dar um polimento, vai trocar alguns, os frisos, porque está vendo, os frisos tem marcas, que o antigo dono usava, era um carro de roça, e é uma coisa muito legal por isso, porque era um carro que assim, foi usado, mas ao mesmo tempo foi muito bem cuidado, está vendo, está com os frisos aqui soltando, ele vai mandar fazer um, mandar fazer não, ele vai fazer um polimentão, vai trocar os frisos, e vai trocar o para-choque, vai fazer outros detalhes, e quando o carro estiver no modelo, aí eu vou fazer um videozão completo para vocês, mas não podia deixar de mostrar essa joia para vocês também, olha só que coisa linda, aí vamos em busca da gasolina para colocar na moto, para ver se pega, comprar gasolina e motorzinho em um ali em dois tempos, vamos de quê? de fusca, não tem jeito, a gente mexe num, já tem o outro esperando para buscar coisa, aí ó, está vendo, nem a Volkswagen tem um desse, aí ó, a joia, aí ó, a joia, a criança, viemos aqui na loja de moto, comprar óleo, dois tempos e um filtro, e buscar uma gasolininha também, está aí a criança, hein, está aí ó, banquinho para o carro, e olha só onde é que a gente parou na frente, essa casa aqui, quem sabe de Petrópolis sabe, ali atrás tem uma variante de se desfazendo no tempo, ai ai, complicado, aí galera, será que vai pegar, ó, filtro novo, gasolininha, óleo dos tempos, óleo dos tempos, o negócio está chato, ó, filtro novo, carburador limpo, olha aí, cadê, ó, direitinho, vira para mim, Matheus, vira o quê? vira aí, vira aí, não, vira para o outro lado, vira aí, já, 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 como é que pegou? caralho, bateria, a bateria caiu, problemas técnicos, a bateria voou, a bateria pediu arrego, só ligado, só um pedaço aí, ué, tá ligado e solto, velho, essa puta não, não serve a bateria, tem que ir, para que bateria? o carburador está soltando, não, não, caralho, a bateria caiu, não, tem como um dia que eu sei que a mobiliária, se fizer gordinho, o carburador soltou andando, vai, 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 oba, tá travado, tá travado, tá travado, é mais fácil de descer ali, é, para que? é, pelo tempo parado, segura aí, não, aliás, a porrada aqui deu exemplo de pulando de forma nova, não, 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 é, tem freio, vou parar lá, não, não, não. Não, 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 né o o e e e Ainda bem que o freio vem, né? Graças a Deus! Aí galera, ó, um tempo parada e olha a lentinha da criança. Olha a lentinha. Olha o motor serelinho. E o pior é que teve gente falando que o motor tava sem compreensão, que não ia funcionar, que não ia pegar. E aí, ó, a joia. Primeiro passo foi dado, hein? Aí, ó, filezinha, funcionando. E é isso aí, Movidos, finalizando esse vídeozão top aqui. Dia muito bacana. Como eu disse, o intuito era mostrar o rato pra vocês lá, o Fusca Ratão. Então, falo de novo, acabei que dei mole, não consegui gravar ele em detalhes antes da ação, mas vai ter vários outros carros pra te gravar com mais calma e tudo mais. Quis mostrar também pra vocês a variante e a DT muito braba que eles pegaram e é muito rara. E eu também queria saber de vocês, se vocês gostariam de ver mais conteúdos desse tipo. Pensa aí, gente. Muito tempo sabe que aqui no canal nós temos muito vídeo de moto, mostrando aqui a XRE, a DV, diagrama dos APCX, Phaser, entre outras motos. Mas vocês gostam também de ver motos antigas, tipo o DT, a XR200R, essas motos mais antigas, FX, enfim, essas motos mais antigonas? Se sim, deixe aqui embaixo nos comentários. Quem sabe a gente ache alguma pra restaurar. Vocês gostariam de ver a saga aqui? Então deixa aqui embaixo que eu quero saber. Beleza? Então bora finalizar esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Fortaleza demais porque o canal não mostra nada pra vocês. Qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui embaixo nos comentários. E se não for inscrito, se inscreva. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu, galera. Tchau, tchau.